Olá queridos, aqui é a mãe do Mateus e eu quero agradecer a todos que tem orado por ele. E quero pedir que a partir de agora, nesse exato momento, toda a igreja espalhada pela face da terra, intensifique o clamor. Nós estamos em guerra. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nós vamos continuar clamando. Senhor, cura o Mateus. Volta, Mateus. Levanta, Mateus. E eu peço que toda a igreja me ajude nesse momento e clame junto comigo, até que o Senhor nos dê uma resposta. Em nome de Jesus, obrigada.